Equilibrar a fome e a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Passear e Cuidar apresenta Biguá, uma história real. Os parques da nossa cidade são um pedacinho de natureza, com árvores de vários tamanhos, onde as aves fazem seus ninhos, lindas plantas e flores de diversas cores. Os adultos, jovens e crianças se alegram apreciando os animais silvestres que ali vivem em harmonia. Peixes, tigres d'água, cisnes, garças, pica-paus, saruês. Tem parque que tem até bicho preguiça. Certo dia, um rapaz desavisado, ao abrir uma garrafinha de suco, jogou a tampinha com a argola no chão e foi embora. Veio vento, veio a chuva e elas foram parar dentro do lago. Um biguá, ao pegar peixes para comer, coitado, ficou com a argola presa em seu bico. Não conseguiu mais se alimentar e nem preciso dizer o que aconteceu. Dessa vez, as pessoas foram embora tristes com o que viram. Ninguém quer que isso aconteça de novo. Vamos cuidar dos nossos parques e dos nossos animais. Jogue o lixo nos lugares certos. Um pequenino pedaço de resíduo pode fazer um grande estrago. Colabore. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar. Alarga o peito pra poder acomodar. Amém.